Vamos falar agora do chamado vírus rugoso do tomate. Foi encontrado ele na região norte da Argentina. É algo que traz malefício, impacta a produção dos tomateiros. Mais do que isso, traz também uma forte preocupação aqui no Brasil, que ainda não tem casos registrados como esse, mas que coloca em risco, por estar já muito próximo ao país, registros que estão sendo feitos com esse vírus. Para falar a respeito deste assunto e também dos híbridos de tomate que são resistentes a esse vírus, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Gomar Bepler Neto, ele que é gerente de vendas da BASF, e fala conosco um pouco a respeito dessa questão. Como que esse vírus rugoso do tomateiro, ele age no fruto? E quais são os prejuízos que ele traz para o cultivo? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. É um vírus que é muito perigoso, a primeira vez que foi encontrado globalmente foi em 2014, e desde lá a gente já vem buscando soluções para esse vírus. No início não se sabia muito ao certo quais seriam os grandes danos que ele poderia trazer para a cadeia, e hoje já está mais claro, que é um vírus muito agressivo, é um vírus que tem uma disseminação mecânica, diferente dos outros vírus que vinham acometendo o tomateiro, que eram disseminados através de um vetor, um incerto, esse vírus e ele é disseminado por forma mecânica, por contato, o que o torna, dá o poder ainda mais forte de disseminação do vírus. Não temos ainda identificado a presença do vírus aqui, mas a gente já tem entendimento de onde ele tem passado, os países que têm passado, os efeitos, eles são bem devastadores, então a gente precisa ficar bem atento, e devido a isso as empresas de sementes já avançaram bastante com relação à pesquisa em variedades resistentes, que é a melhor forma hoje para se evitar ou diminuir os riscos que esse vírus pode causar na cadeia, e já temos hoje variedades com resistência que podem ajudar o produtor e a cadeia toda a mais essa ameaça que a natureza nos traz. E, Gomar, uma outra questão, essa presença de vírus, ela já ocorreu em outras partes do mundo, dá para dizer até que ele é um pouco recente, em relação ao tomateiro e às áreas de cultivo, quais são as formas de tratar, de manejo, para esse tipo de cenário, como que nos países onde ele já foi identificado, como que os produtores têm lidado, porque podem perder até 70% da área produtiva de tomate? Exatamente. Eu estive semana passada, inclusive, nos Estados Unidos, e conversando com colegas americanos e mexicanos que estavam por lá e já tiveram contato com esse vírus, a gente conversou bastante. Eu acho que as medidas, elas são principalmente higiênicas, então o que a gente tem que tomar muito cuidado é com a parte da higienização dos equipamentos que a gente utiliza na lavoura, depois de uma lavoura realizada, os cuidados que a gente tem que ter para a desinfecção dos utensílios que foram utilizados ali. Eu acho que, com certeza, daqui para frente, as variedades resistentes vão ser cada vez mais importantes, então o produtor tem que ficar muito atento às empresas hoje idôneas, que passam por todos os processos de certificação, até que possam trazer variedades com resistentes e sementes certificadas de qualidade. Então o uso de sementes de boa procedência, uma higienização constante e, claro, sempre identificando os sintomas um pouco diferentes das viroses que acontecem aqui, a gente buscar os órgãos de pesquisa para tentar identificar. Então, como você bem colocou no início da nossa conversa, já foi identificado na Argentina, já começou a trazer estragos para lá, nós aqui do Brasil já estamos trazendo, já estamos testando e desenvolvendo variedades já há dois anos com essa resistência, então a gente já pode dizer que a gente tem variedade hoje que pode atender a necessidade do produtor em termos de produtividade, de resistência a outras doenças, inclusive a da rupose. Então é um cenário que a gente tem que ter bastante atenção, mas se a gente tiver as boas práticas e fizer o que tem que ser feito, a gente consegue evitar que os prejuízos sejam grandes, como foi nos outros países, que acabou pegando um pouco mais prevenido e pegaram a primeira fase, então a gente já vem numa fase já com um pouco mais de preparo para lidar com esse problema. O Gomar, você estava falando que o desenvolvimento do híbrido aqui no Brasil, trabalho de pesquisa, desenvolvimento começou há dois anos, se eu não tenho enganado, quando eu recebi as informações, em 2014, no sul de Israel, que teve o primeiro caso, a primeira identificação, pelo menos, desse vírus rugoso. Em relação ao híbrido do tomate, é uma tecnologia completamente brasileira, como que a implementação desses híbridos ajuda também no combate ou controle, para evitar mesmo que o vírus se instale no Brasil, inclusive das áreas que não estão cultivadas com o híbrido? Sim, a gente tem a presença, a gente observa a presença de várias novas viroses aparecendo dia a dia, então algumas delas acabam sendo mais agressivas, outras menos. E sempre quando aparece uma nova virose, a gente começa a buscar na natureza variedades que tenham essa resistência. Então conseguimos identificar lá atrás, por volta de 2016, 2017, variedades com a resistência, e a partir daí, a gente traz essas variedades para ser cruzada com as nossas linhas genéticas, que já atendem, de certa forma, o mercado produtor. Então o nosso trabalho é o melhoramento tradicional, onde a gente busca agregar no nosso banco de germoplasma, nos nossos híbridos, a resistência também ao rugoso. Então é um trabalho contínuo, porque a gente sabe que o vírus, cada vez quando ele entra, ele acaba se mutando, e ele fica cada vez, algumas vezes mais agressivo, outras vezes ele se estabiliza. Então a gente tem que cada vez mais ficar atento a novas linhagens de resistência e trazendo esse melhoramento para buscar a melhor solução sempre para o produtor. a novas linhagens de resistência e a novas linhagens de resistência